Eu vou pedir aos demais vereadores que a gente possa elaborar, como disse a Sérgio, uma lei municipal, aonde essa cadeirinha passe a valer, não somente para os cinemas, mas para todos aqueles que realmente precisam da cadeirinha escolar. Quem tem um show vai pagar detalhes com essa cadeirinha. Então, senhor, essa cadeirinha... O senhor não tem mais um aplauso que é o cinema. Não tem mais um almoço. Então, vai dar quem estava falando aqui é o nosso almoço de alguém aqui, gente. Não, tu ouviu teu gênio, não é? Eu quero mentira demais. Então, dicas, essa aqui ainda não tem esse valor, precisa ir para a Câmara, tá? A Câmara precisa aprovar uma lei aonde essa...